Vamos resolver a questão 5. Aqui, a questão 5 pede, para o circuito elétrico abaixo, calcule a resistência total vista pela fonte, letra B, a corrente entregue pela fonte, letra C, a potência entregue pela fonte. Então, como podemos ver aqui, o circuito está em condutâncias, em Siemens. Então, vamos ter que converter essas condutâncias, para quem não sabe, ainda calcular diretamente em condutâncias, devemos convertê-las para resistências. Então, a questão 5. Então, o primeiro passo é converter essas condutâncias em resistência. Então, como sabemos, o valor da condutância é 1 sobre a resistência. Ou, podemos escrever também que a resistência é igual a 1 sobre a condutância. Podemos passar multiplicando. A resistência passa dividindo a condutância, que resulta nessa outra fórmula. Então, como eu quero saber a resistência, é 1 sobre a condutância. Então, para a condutância G1, eu vou ter R1 é igual a 1 sobre G1. Portanto, é 1 sobre 0,2 Siemens. 0,2 Siemens, que vai resultar em... Basta fazer a condutância G1, 1 dividido por 0,2, dá 5, 5 ohms. Para R2, fazemos a mesma coisa. 1 sobre G2. Como G2 é 0,25. G2 é 0,25. Então, é 1 sobre 0,25, que é igual a 4 ohms. E R3 é igual a 1 sobre G3, que é 1 sobre 0,5 Siemens, que é igual a 2 ohms. Então, eu posso calcular um novo circuito para calcular o que se pede, a resistência total vista pela fonte. Então, vou redesenhar o circuito e substino agora por resistência R2 aqui de 4 ohms. aqui, uma resistência de R1 de 5 ohms. E aqui, uma resistência R3 de 2 ohms em paralelo. E aqui, a fonte está deslocada, mas é de 10 volts. Então, agora, a resistência total, como podemos observar, esses dois em paralelo inserem o equivalente com o 4. Então, a resistência total agora ficou simples. Ficou 4 mais 5 paralelo com 2. Então, a resistência total da letra A, né? A letra A é igual a 4 mais o produto pela soma, 5 vezes 2, 5 mais 2. 4 mais 10 sobre 7. Minuto comum é 7. 7 por 1 está aqui embaixo. 7, 7 vezes 4, 28. Mais 10, que é igual a 38 sobre 7 ohms. Em decimal, 38 sobre 7, 5,428 ohms, aproximadamente. Então, essa é a letra A. A letra B é a corrente, né? A letra B é a corrente entregue pela fonte. Então, a letra B, como se sabe, a corrente da fonte é igual a força eletromotriz da fonte dividido pela resistência total, pela lei de Ohm. Então, a corrente da fonte é igual a 10 volts dividido por... Vou usar a parte fracionada, a fração, né? 38 sobre 7, que é 10 vezes 7 sobre 38. Multiplica pelo inverso. Então, agora temos 10 dividido por 38 sobre 7, que vai dar 1,8842 amperes. Na forma fracionada, podemos escrever também que o IS é igual a 35 sobre 19 amperes. Agora, a potência, a letra C, pode ser entregue pela fonte. Então, a potência é igual a menos V vezes I. Podemos calcular dessa forma. Então, a potência vai ser menos 10 volts vezes a corrente, que é 35 sobre 19, que é igual a... Fazendo a conta... Vamos deixar na forma fracionada... Que dá 350 sobre 19... Menos 350 sobre 19 watts. Ou na forma... Na forma... Decimal... A potência é de... Menos 18,42 watts. É coisa... A função do estudo nasıl é Frederico? É uma experiência com a presença, É uma experiência que se давайте ad earnestem. A CIDADE NO BRASIL